O que eu vos proponho agora é falarmos de ciência e valores e política. Aquilo que eu queria falar convosco, basicamente, passa por isto, falarmos do contexto e do propósito desta investigação, o método que foi utilizado, as principais questões que procurei analisar neste trabalho, uma síntese dos resultados e algumas notas finais. Para algumas pessoas que estão aqui na sala, é capaz de ter uma chatice porque já leram uma versão inicial e tiveram a simpatia de me fornecer grandes sugestões de alteração, e, portanto, esta já é uma segunda ou terceira versão daquilo que leram inicialmente. Ora bem, relativamente ao contexto, como é que surge este trabalho sobre ciência e valores e política? Bem, desde logo, porque o tema me interessa, particularmente, já há vários anos, porque é um tema que continua a ser controverso, é um tema que, como dizia o Adjissa em 1964, é um daqueles velhos temas filosóficos perenes, que nunca parecem alcançar ou serem suscetíveis de alcançar algo como uma resolução ou solução acordada. Na realidade, o próprio Adjissa dizia no mesmo texto que, apesar desta natureza perene da questão, valia a pena regressar a ela, de vez em quando, para fazer um ponto de situação, e, portanto, eu entendi que se justificava fazer este ponto de situação também aqui. Mas há uma razão adicional, não é apenas a controvérsia do tema, é porque este é um objeto de reflexão entre os economistas portugueses há bastante tempo. começa por ser um tema da maior importância nas reflexões do professor Teixeira Ribeiro, nos anos 30 do século passado. O tema reaparece com toda a relevância no António Pinto Barbosa, em 1942, num texto também subejamente conhecido, e o Francisco Pereira de Moura encontrou também razões para incluir estas reflexões sobre ciência, valores e política, ou, se quiserem, entre teoria, doutrina e política, no âmbito do Manual de Introdução à Economia, as famosas lições de economia de 1964. O José Luís, que está aqui presente, estudou este tema subejamente ao longo de vários anos, tem textos sobre o período escolástico até ao corporativismo, e defende mesmo uma tese forte a este propósito, que é que esta relação entre a economia, a ética e a política é, e passo a citar, um dos temas de maior significado na caracterização da especificidade do pensamento económico português, ou seja, o José Luís Cardoso sugere uma especificidade do pensamento económico português no período analisado que decorreria precisamente da forma particular como esta relação é estabelecida entre os economistas portugueses. A verdade é que, como eu dizia ontem na sessão de abertura, os diferentes temas que nós estudamos normalmente não são tratados no período mais recente, e também o José Luís tratou a questão desde o período escolástico até o corporativismo, mas o período mais recente que não foi tratado, e portanto nós entendemos que, e eu em particular, entendem que se justificava retomar esta questão da relação entre a ciência, ética e política no pensamento económico recente em Portugal, e daí termos criado uma linha de investigação no nosso projeto sobre este assunto. Qual é o propósito do exercício como propósito a Fé? Não foi discutir se a tese, a hipótese que o José Luís Cardoso tinha colocado no período que estudou, se mantinha válido ou não no período atual. Esse não foi o tema das minhas preocupações. Aquilo que eu procurei fazer foi uma coisa muito mais simples, que foi mapear as posições fundamentais sobre as relações entre o teórico, o doutrinário e o político no pensamento económico português recente, e portanto é isto que vos trago ao trabalho. Qual foi o método que foi adotado? Sabendo que havia diferentes formas de abordar a questão, entendi que talvez uma forma segura fosse pegar nos autores que, de forma explícita, com alguma sistematicidade, tinham tratado o tema. Portanto, selecionar um conjunto de economistas portugueses que tivessem explicitamente tratado este tema. Analisar as suas publicações e fazer-lhes entrevistas. E, portanto, eu fiz algumas entrevistas a pessoas, a colegas, que têm trabalhado esta questão. Depois, por sugestão de colegas que tiveram a amabilidade, como eu disse há pouco, de ler essa primeira versão deste trabalho, eu acabei por fazer uma outra coisa, que foi enviar um pequeno questionário, por e-mail, a 20 economistas portugueses. O critério foi 20 economistas que se situam no ranking, que aqui falámos ontem, da Universidade do Minho, e estes 20 economistas encontram-se nos lugares cimeiros desse ranking. Então, mandei um e-mail para 20 economistas, 13 atualmente filiados em universidades portuguesas, 4 em universidades americanas e 3 em universidades do Reino Unido. Na realidade, uma coisa que acontece muito em Portugal, e aproveito para fazer este comentário aqui, é que, ao longo da minha vida, hábito que quando os colegas, sejam portugueses ou não, trabalham no estrangeiro, normalmente eles respondem. Os colegas que trabalham em Portugal, raramente não respondem. E, portanto, foi o que aconteceu aqui. Eu, se a repararem, eu mandei um e-mail a 13 portugueses, ou 13 filiados em universidades portuguesas e apenas 7 em universidades estrangeiras, mas o resultado foi uma taxa de resposta de 50%, precisamente 4 em universidades portuguesas e 6 em universidades estrangeiras. Nesse questionário, basicamente, o que eu pedi era uma coisa muito simples. Faça-me uma nota breve sobre a distinção positiva normativa na economia, e, especificamente, gostava que me respondesse a estas três questões. Um, a ciência económica é, em seu entender, uma ciência independente dos valores morais que os economistas possam perfilhar. Uma segunda pergunta remetia para um texto do Das Gupta, o texto Facts and Values in Modern Economics, um texto que saiu em 2009, e, nesse texto, o Das Gupta defende que os valores podem condicionar ou determinar as perguntas, mas não as respostas. Segundo Das Gupta, quando os economistas discutem sobre problemas, como a pobreza ou a justiça distributiva, fazem-o, argumentando sobre os meios mais eficazes para resolver um problema, sobre a sua magnitude, ou sobre a distribuição de benefícios e custos entre as pessoas. Argumentam-o sobre factos, diz o Das Gupta, raramente sobre valores, mesmo que as suas percepções sejam condicionadas pelos valores, e a pergunta era, concorda com isto, com esta posição das Gupta? E a terceira pergunta era, o economista, enquanto consultor do Príncipe, dá pareceres técnicos ou faz política? Estas eram as questões que se colocavam nesse imã. As questões analisadas foram sistematizadas em, digamos, em duas dimensões. A primeira é saber a possibilidade ou não de uma ciência económica neutra, ou se quiserem positiva, relativamente aos valores. Uma segunda questão tem a ver com o carácter normativo ou não da economia como ciência, saber se a ciência económica é fundamentalmente explicativa ou prescritiva, e portanto remete para a relação entre a economia e a política, ou mais especificamente entre a teoria e a política e a ciência económica, em particular a ideia da possibilidade ou impossibilidade de separação do técnico relativamente ao público. Numa síntese de resultados a que cheguei relativamente à primeira questão, ou seja, à possibilidade ou não de uma ciência económica neutra relativamente aos valores, podemos dizer que as posições podem ser sistematizadas desta forma. Uma primeira posição é a de que a ciência económica é positiva, praticamente autónoma relativamente às considerações plenumorativas dos economistas. Esta posição, encontramos-la, por exemplo, como eu vou referir à frente, num texto que saiu há algum tempo do Vitor Guedes, Economia, Moral e Política Salta. É também, e a relevância desta posição é porque ela é o senso comum que é transmitido aos estudantes de economia na generalidade dos cursos de licenciatura. A ideia de que, pese tudo o que possamos dizer sobre a interferência dos valores na análise económica, em última análise, em última instância, a ciência económica é autónoma relativamente às considerações morais e políticas dos económicos. Uma segunda posição, mais sofisticada do meu ponto de vista, aponta para a natureza inevitavelmente valorativa da ciência económica. E aqui podemos distinguir com nuances duas posições diferentes. Uma, que um dos exemplos que vou apontar é, por exemplo, o João César das Neves, reconhece que a natureza é inevitavelmente valorativa da ciência económica, mas atribui à distinção positivo-normativo uma importância prática. É algo que é razoável fazer, distinguir o positivo do normativo, isto apesar dos valores. Há uma posição mais radical, chamamos-lhe assim, que encontramos em vários economistas portugueses que pensam que uma ciência económica independente dos valores é impossível. E os termos que são utilizados variam desde considerar que a distinção positivo-normativo é irrelevante, até posições como a da professora Manuela Silva, que dizia na entrevista que me deu por escrito. Essa é uma ideia perigosa. Sobre o segundo ponto, a questão do caráter normativo da economia como ciência e a relação entre a economia e a política, eu vou aqui distinguir apenas duas posições. Na realidade, no texto que saiu agora no livro que nós publicamos, que saiu agora na Almedina, eu distingo, refiro, três posições, mas eu aqui vou apenas apontar duas. A terceira é um pouco mais complicada e eu não teria tempo para a analisar aqui, acho que não se justifica. As duas posições fundamentais que eu queria aqui apontar é, uma primeira, o economista é um técnico e aqui, claramente, esta é a posição dominante entre os economistas a quem eu mandei o e-mail, e depois há uma posição minoritária, heterodoxa, que afirma o caráter inevitavelmente ético e político da economia. Bem, então, agora com um pouco mais de detalhe. A economia é uma ciência positiva, praticamente autónoma de considerações morais. Como eu dizia, encontramos isto num livro do Vitor Bento, de 2011, Economia Moral e Política, e o Vitor Bento diz o seguinte, a economia enquanto estudo da realidade, ou mais propriamente o comportamento humano relacionado com a atividade económica, é uma ciência positiva e, como tal, praticamente autónoma de considerações morais. É claro que o Vitor Bento reconhece que o comportamento humano é sempre e por natureza moralmente orientado. O que faz é dizer o seguinte, dizer que o comportamento económico do homem é moralmente orientado não implica necessariamente que o quadro moral orientador do comportamento faça ou deva fazer parte da ciência económica, pelo menos com caráter normativo. Ou que a economia enquanto ciência deva ser moralmente orientada. Portanto, há aqui um exercício hábil de procurar fazer com que, reconhecendo-se a dimensão valorativa, ela seja eliminada da análise económica. Passando às posições que a firma a ciência económica tem uma natureza inevitavelmente valorativa, eu penso que há um texto que o José Luís Cardoso tem apresentado em diferentes momentos e que sintiza bem, nas suas diferentes nuances, a posição que todos estes autores que eu vou falar a seguir têm nesta matéria. Diz o José Luís Cardoso que os pressupostos éticos e políticos são um elemento fundamental na análise económica e passo a citar, a imagem de uma ciência económica pura, positiva e progressista, verdadeira e universal, reveste caráter ilusório. Tal ilusão decorre do vício epistemológico que consiste em desvalorizar a presença de elementos normativos na análise económica que se supõe imune a juízo de valor, no pressuposto que essa interferência menoriza, desculpem, voltei a trazer o erro que estava inicialmente, menoriza e não memoriza, o estatuto da ciência e as suas capacidades heurísticas ou que contribui para instalar excessos relativistas. Vamos então às aquelas duas posições que eu identifiquei, uma que diz, bom, as considerações valorativas são inevitáveis, mas é razoável trabalhar com uma distinção positivo-normativo e a outra mais, que eu chamei-me mais radical. César das Neves. O César das Neves, sobre isto, na entrevista que nos concedeu, dizia o seguinte, que seja possível separar dentro da economia uma área mais de economia positiva e uma outra mais de economia normativa, eu acho que é razoável e, nesse sentido, digamos, prático, eu aceito a distinção. Agora, eu não posso aceitar no sentido lógico, profundo, porque isso não existe. Ou seja, como eu dizia há pouco, a distinção positivo-normativo é aqui apresentada como um princípio metodológico de natureza prática. Nos textos que podemos ler, do César das Neves, ele distingue claramente, e afirma, aliás, que isto é a sua... o seu pensamento não é mais do que a reprodução do pensamento de Schumpeter, diz ele, então, que a visão e a doutrina definem o quê? O objeto de estudo, os problemas, e o propósito, os fins da economia. A ciência define os procedimentos. O como analisar os problemas. Portanto, não há teoria científica sem uma doutrina que a condiciona, mas o caráter científico de uma dada peça de análise é independente do motivo que lhe deu causa. E está ele próprio a citar o Schumpeter. Como é que, então, segundo o João César das Neves, se garanta a objetividade? Bom, aqui é uma fé inabalável no método científico, e remete para a relevância daquilo que chama a honestidade na investigação. Um pensamento que, curiosamente, não é muito diferente, ainda que depois, nas suas implicações, é bastante, pode ser bastante diferenciador relativamente ao São César das Neves e ao Carlos Pimenta. Tenho pena que ele não esteja aqui, porque quero ver ele ficar um bocadinho agitado com esta equiparação, este paralismo que eu faço com o César das Neves, coisa que eu iria irritar um bocadinho. Portanto, o que é que o Carlos Pimenta defende, e já vão ver que, de facto, é muito diferente do João César das Neves. A ideia de que o económico é uma realidade construída, epistemológica, portanto, um concreto pensado, uma realidade para o economista, uma realidade para si, que é uma terminologia cara ao Carlos Pimenta, e não a realidade em si, ponto lógico, que é em um tema nosso que queremos conhecer. A subjetividade e as diferentes visões, ideologias e consciências possíveis dos economistas são inevitáveis e marcam inexoravelmente a seleção e a interpretação dos factos, e de um modo geral, todo o trabalho científico. A investigação da subjetividade e dos valores não invalida a possibilidade de conhecimento objetivo. Este decorre do método científico, deste que iria estarem abertas à crítica e à possibilidade da refutação, e é aqui que eu faço algum paralelismo com a posição do César das Neves. Ou seja, mais uma vez, há aqui a ideia de que é através do método científico que nós conseguimos garantir a objetividade. Onde eles se afastam, de facto, significativamente, é quando o Carlos Pimenta diz, mas o método científico nunca elimina os valores. E isto porque, devido à existência de paradigmas dentro da economia. O resultado da incapacidade de eliminar completamente os valores é a existência na economia de diferentes paradigmas, o que justifica o pluralismo, pluralismo teórico, académico, institucional, e o exercício da crítica interparadigmática, o debate aberto de ideias entre posições conflituantes, que são marca definidora da economia. As posições mais radicais continuam com... Nuno Martins é um caso exemplar na nova geração de economistas, com um pensamento claramente estruturado sobre esta matéria, e também no depoimento que me deu. O Nuno diz o seguinte, os valores éticos e políticos ocupam um valor central no próprio trabalho teórico, dado que não é possível compreender os processos de produção, distribuição e consumo sem compreender o contexto ético e político no qual a ação humana tem lugar. Conceitos como escassez, excedente, trabalho, que são todos definidos como pressupostos éticos e políticos, que se não forem reconhecidos de forma explícita permanecerão implícitos na análise. Ou seja, os pressupostos éticos estão na base das várias teorias económicas e influenciam-nas mesmo ao nível das suas estruturas analíticas. O pensamento do Nuno é bastante influenciado nesta matéria pelo Putnam e, designadamente, a questão do interlaçamento inevitável entre os factos, valores e convenções. E então, diz o Nuno Martins, a distinção entre a economia positiva e a economia normativa é absolutamente irrelevante. A Manuela Silva propõe-nos uma leitura que vinca a natureza ética da economia. Para ela, as distinções entre teoria, doutrina e política eram perigosas, porque facilmente, diz ela, deslizam para a hipótese de dois corpos de conhecimento distintos e sem a devida interligação. Propõe-nos a economia como uma ciência ética. Tem um artigo pequeno, com três páginas, com este título, A Economia é uma Ciência Ética, onde defende que as preocupações éticas constituem, desde logo, uma exigência prática, para uma outra economia, e de que a economia deve procurar na ética os seus fundamentos e critérios de cientificidade. O põe, aqui, claramente, uma ciência centrada nas pessoas e nas suas necessidades, às lógicas de construção científica problemáticas e abstrações da atual economia convencional, desvinculada da ética. Um exemplo que ela dá é, exatamente, a forma como, na ciência económica convencional, ou, na sua proposta, de uma alternativa baseada na ética, nós tratamos o trabalho. O trabalho com pura mercadoria versus o trabalho com uma dimensão antropológica que entra por dentro da análise económica. Também o Avelãs Nunes, e eu tive uma longa conversa com ele, embora ele não tivesse aceitado gravar, o Avelãs Nunes é conhecido nesta discussão sobre a distinção positivo-normativo a partir daquela polémica que teve com o Teixeira Ribeiro, em que o Teixeira Ribeiro escreve um texto, já não me lembro da data, de 1995, talvez, em que questiona aquilo que ele designa como o normativismo radical de Avelãs Nunes. Ora, a posição do Avelãs Nunes não é muito diferente das anteriores, diz que a ciência económica não está isenta de valores e é influenciada por determinadas concepções filosóficas acerca do homem e por determinadas concepções políticas acerca da organização da sociedade e da economia. Também ele entende que a objetividade é garantida pela adoção dos cánones de procedimento científico, a perseguição do ideal da objetividade, que, certo, dificilmente poderá ser alcançada, se fazem respeitando as exigências da ética da investigação. Portanto, ele diz, isto passa por colocarmos em cima da mesa as nossas posições e discuti-las com toda a frontalidade. Passando para a segunda questão, a economia política. Aqui há uma clara dominância da ideia de que o economista é um técnico. E que eu vou apenas apresentar aqui duas posições, são meramente ilustrativos, porque a generalidade daqueles mails que eu recebi apontavam para posições deste tipo. Eu refiro a estas duas porque acho particularmente interessantes e ilucidativas. Desde logo, o Alfredo Marivão Pereira diz o seguinte. O economista aplicado tem dois saberes. Como economista, o seu papel é o de oferecer evidência e opiniões técnicas que permitam decisões políticas informadas e mesmo ajudar a guiar o pensamento desculhido. Neste sentido, oferece um menu de opções, com os seus prós e contras, sabendo que a decisão é desculhida. Como cidadão, pode e deve oferecer as suas opiniões, mas sempre assumindo que são opiniões bem fundamentadas, mas mesmo assim opiniões. Acho, portanto, que um economista aplicado tem de saber separar entre o positivo, estabelecimento dos factos e o normativo, como lidar com os problemas. Mais claro ainda é o César das Neves, que na sua entrevista diz-o assim, a propósito do seu trabalho como consultor do Primeiro-Ministro Cavaco Senna. Diz ele. O nosso trabalho era um trabalho técnico, onde nós estávamos a fazer análise da economia portuguesa. É verdade que era a análise da economia portuguesa, para depois olharmos para os diplomas e vermos as coisas políticas, etc. Mas era análise da economia portuguesa desde o princípio. Foi uma tarefa iminentemente técnica. Foi muito interessante para mim, porque estive a ver a política muito de perto, mas nunca me envolvi na política em coisa nenhuma. Nunca tive contactos com coisas nenhumas políticas. Foram sempre questões muito objetivas e concretas. E esta é, de facto, a posição que, com nuances apresentadas com esta clareza de João de César das Neves, ou com maior sofisticação, como no Marvão Pereira, como no... São posições que andam em torno desta posição. Claro que o Nuno Martins, de acordo com a visão mais radical, como eu lhe chamei lá atrás, claramente afirma que a economia é uma ciência ética, política, a partir do momento em que o economista aceita o papel de consultor de princípio, dificilmente conseguirá evitar fazer política. E, como ele diz, podemos tratar as propriedades matemáticas, ignorando as implicações éticas e políticas, como muitos economistas fazem, acreditando estar a fazer uma análise meramente técnica. Mas elas não deixam de estar implícitas na função... E ele estava a falar, neste contexto, de funções de utilidade social. E, portanto, elas não deixam de estar implícitas na função da utilidade social. Mas notas finais para concluir este exercício. Desde logo, o trabalho de mapeamento que fiz sobre esta matéria mostra aquilo que o José Leis ontem dizia na intervenção, na primeira sessão, que é a economia é um universo plural. E essa pluralidade manifesta-se com toda a clareza numa diversidade de posições que foi possível identificar neste exercício. Isto acontece em Portugal, como acontece, aliás, no resto do mundo. Depois, uma segunda ideia que eu queria aqui propor-vos à discussão, é de que os canais de circulação das ideias são múltiplos e diversos. Também aqui podemos dizer, quer à escala nacional, quer internacional. E é muito interessante ver em cada um dos autores, e eu coloquei aqui apenas alguns como exemplos, como cada um deles tem a sua história. E a sua história tem a ver com as pessoas que são, os contextos em que trabalham, as pessoas que os influenciaram, os trabalhos que leram. Por exemplo, quando se lê o João César das Neves, e quando se conversa com ele, como eu fiz na entrevista, é evidente o contexto da sua formação na católica, o seu trabalho na católica, e depois uma referência que ele faz permanente ao Schumpeter. Quando se fala com o Carlos Pimenta, e quando se lê nos seus textos, é também explícito no Carlos Pimenta a importância do Armando Castro. O Armando Castro é o autor de referência que marca todo o pensamento do Carlos Pimenta. Mas depois isto é misturado com o Vachlar e com a sua formação marxista. O Nuno Martins é um homem da nova geração. É um homem formado em Cambridge, fez o doutoramento com o Tony Lawson, na Universidade de Cambridge, e, portanto, o que encontramos aqui é um pensamento extremamente estruturado em torno das influências do Tony Lawson, do Putnam e de todo o contexto de formação em Cambridge. A Manuela Silva transpira nos seus textos o ativismo católico, a doutrina social da Igreja, portanto, todo esse enquadramento condiciona a sua forma de pensar a economia, as relações entre a economia, a ética e a política. Esse é um contexto que é marcante na sua posição. O Aflans Nunes, da mesma forma, nós encontramos que todo o seu raciocínio é estruturado na base de uma formação marxista, um posicionamento político, a importância que atribui à política. Portanto, a minha conclusão, que propunha para a discussão, é que os atores contam como contam os seus percursos pessoais e os contextos institucionais em que atuam. E, portanto, este exercício, em fases posteriores, aquilo que eu estou a pensar fazer é exatamente investir nesta pesquisa mais detalhada, mais fina, em torno dos percursos pessoais de cada um destes atores, dos contextos institucionais em que eles se inserem, porque parece que é por aí que nós podemos entender os diferentes posicionamentos em matéria de economia e ética. Obrigado. Obrigada, Vitor.